Um sonho guardado por uma vida, agora a caminho de se realizar. O fome dele é muito grande, enorme. Nunca antes havia tido um paciente com tal peso. Matheus Ribeiro de Souza, 19 anos, quase 270 quilos. Na última consulta que eu tive com o médico, ele falou que meu coração vai começar a bater sem ritmo. Então, eu posso morrer a qualquer momento mesmo. Dona Ivone. Até a sala de cirurgia, uma trajetória de privações. Eu tenho muito medo, preconceito das pessoas com ele, entendeu? Porque o cheiro não é muito agradável. E alguns sustos. Viajei com o coração na mão, desperdei uma dor. A comovente jornada de superação de um garoto em busca de uma vida saudável. A saga do adolescente mais obeso do Brasil. No Câmera Record. Neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular.